Ficou comprovado pelo relatório técnico de auditoria que a Prefeitura de Barra do Garças cumpriu as determinações constitucionais e legais na aplicação de recursos públicos relativos à administração fiscal, aos gastos com pessoal e aos investimentos nas políticas públicas de educação e saúde. Na análise das contas de governo referentes a 2019, o relator do processo citou o equilíbrio das finanças do município, pois para cada R$ 1,00 de restos a pagar, havia R$ 1,32 para fazer frente à despesa. Acordo integralmente ao parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prefavorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Barra do Garças da responsabilidade do senhor Roberto Ângelo de Farias com as recomendações descritas no voto integral. Determina ainda na forma sugerida pelo SESEC de Previdência e pelo eminente procurador de contas a instalação de tomada de contas ordinária para identificar os responsáveis e quantificar o correlato dano eventualmente causado ao erário em decorrência do recolhimento com atraso de valores devidos à Previdência. Na mesma sessão, o conselheiro José Carlos Novelli ainda relatou as contas de governo do município de Nova Nazaré, referentes ao exercício de 2019. O relator pontuou no voto os investimentos essenciais que foram cumpridos, além de ser constatado o saldo financeiro superavitário. Desta forma, o voto foi pelo parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo de Nova Nazaré, já que não houve qualquer comprometimento na gestão orçamentária, financeira e patrimonial do município.